O item mais odiado de cada uma das temporadas já lançadas aqui no Fortnite. Temporada 1 foi a Pump Sniper, eu vou explicar como é que funciona. Lá na temporada 1 a gente tinha a Pump, beleza? A Pump é uma Shotgun, como qualquer Shotgun em qualquer videogame, joguinho de bala. Você sabe que a Shotgun vai dar mais dano se estiver mais próximo ao alvo. E pra quem não sabe isso, basicamente é porque quando você atira com uma Pump, os tiros espalham, né? Você pode atirar perto de uma parede no Fortnite que os tiros vão pra todo mundo, ele sempre abre. E se você estiver mais próximo, quanto mais próximo, menos ele vai abrir, porque ele vai atingir antes de abrir. Dá pra você entender mais ou menos. E por algum motivo, a Epic Games bugou o sistema das Pump lá na temporada 1, onde as Pump estavam dando muito dano mesmo de longe. E não é tipo assim, longe de uma casa pra outra, assim, na vizinha. Literalmente, tipo, coisa de 100 metros, tava dando 90 de dano. E na época, existia uma coisa que eu acho que você não lembra, mas chamava Double Pump. Você imagina uma Double Pump que dá 90 de dano a 100 metros de distância. Bem-vindo à temporada 1, meus amigos. Sim, uma das coisas mais odiadas era um bug da Pump. Pelo menos eles corrigiram até que rápido. Mas ainda assim, deixou muita gente bem estressado. A temporada 2, a Bug Bomb barra Smoke. Eu vou explicar. A Bug Bomb foi adicionada no Fortnite e o pessoal dava muito, mas muito, mas muito rage por causa da Bug Bomb. Porque você simplesmente jogava e você ficava dançando. E até hoje é assim, né? Eles não nerfaram a Bug Bomb, eu acho. Ou nerfaram e antigamente era mais dano. Eu acho que antigamente era mais tempo que você ficava aguardando ali, não podendo fazer nada. E ninguém gostava da Bug Bomb por causa disso. Você tava ali tretando e do nada, alguém jogava uma dancinha em você e você ficava 40 segundos dançando, 30 segundos dançando. Era bem chato. Também tinha outro item nessa temporada que era Smoke. A granada de fumaça levantava muita, muita, muita dúvida na galera. Porque tinha gente que gostava, eu entendo essa galera que gostava da Smoke. Eu mesmo curtia a Smoke, dava pra fazer bastante estratégia bem diferente aí pra dentro do jogo. Mas também, de certa forma, antigamente a assistência de mira era muito forte. Então pra quem jogava no controle, tinha muita vantagem. E eu não tô falando, tipo, nossa, ele está chorando. É literalmente vantagem competitiva. E quando você arremessava a Smoke, tornava ali aquela área totalmente cheia de névoa. Basicamente fumaça. Literalmente fumaça. E você não enxergava seu inimigo. Literalmente, você não enxergava o inimigo. Porque ficava tudo branco. Só que ele dava com a assistência de mira, ele simplesmente pegava o controle e abusava de um sisteminha. Eu mesmo jogava no PlayStation 4 na época e usava. Não vou falar que eu não gostava, mas eu sabia que era pelão. Enquanto o cara tava no mouse teclado e não conseguia saber onde você tá, porque não tem como saber, o controle simplesmente apertava o L2 e ficava apertando infinitamente. Ficava aqui, ó, apertando. Simplesmente fazendo esse gesto aqui. O que acontece? Quando você aperta a mira do Fortnite, vamos supor que você é esse bonequinho aqui, ó. Isso aqui é a cabeça do boneco. A sua mira, meu dedo. Quando você tá no controle e apertava, sua mira chegava próximo da cabeça. Então, se o cara tá pulando aqui, você fica apertando, a sua mira vai acompanhando ele. Então, se você tivesse de SMG, era só se apertando assim e segurando esse botão. Você derretiu, cara. Então, muita gente estressava com a Smoke por causa disso. Temporada 3, Minigun. A Minigun foi adicionada na temporada 3 e com ela também o míssel teleguiado. Esses dois itens causaram muitos problemas. A Minigun, quando ela chegou pro Fortnite, ela veio muito quebrada. Ela tava dando muito, muito dano acima do normal e tava muito roubada. Então, todo mundo que tava na época reclamava que ela era muito OP, reclamava daquilo, reclamava disso, que era muita munição, não tinha recarga. Todo mundo reclamava porque, realmente, era bem apelona. E na época, ninguém sabia construir direito. Então, segurar uma construção na temporada 3 era difícil. E o míssel teleguiado, você podia ir pra onde você quisesse usando o míssel. A galera reclamava, falando que ele era tipo uma rocket, só que você controla a rocket. É muito mais fácil de acertar, mas, tipo, na época, eu jogava, na época, ninguém tampava o teto. Ninguém usava um teto, sabe? E quando usava, eles colocavam uma janela na box dele. Você tá reclamando porque tá forte e tão tampa. Se fecha completamente. Eu não vou me estressar. E foi por isso que eu acho que nunca mais voltou o míssel teleguiado. É uma pena. A temporada 4 foi a Double Pump. Como eu mencionei, a Pump era uma arma muito apelona. E você podia fazer Double Pump na época. Atirar com uma shot e não trocar pra outra. Atirar com essa, trocar. Atira, troca. Atira, troca. E assim, causando muito, muito dano em quem você tá atirando. Até porque uma shotgun que dá 100 de dano a 150. Um tiro a cada 1 minuto e 1 segundo e meio, 2 segundos. Beleza. Uma shotgun que dá 100 a 150 ou 200, dependendo se for a HS. 1 por segundo ou menos, porque você troca bem rápido. Aí é outra história. Além que a Pump tem só 5 balas e com 2 você tem 10. Eu era bem quebrado aí. Quem sabia fazer Double Pump estressava muito os outros jogadores. Eu mesmo sabia fazer Double Pump. Quando eu ia jogar X1 com os amigos no parquinho, eu era um insuportável. Todo mundo não gostava de mim. Tipo assim, os caras montavam um time de 3 pessoas contra eu. E eu ainda ganhava. Era incrível. E eu não tô aqui minha coisa, não. É porque aí os caras vinham seco. Aí tomava um, tomava outro, tomava outro, tomava outro. Tipo, eu tô tipo Double Pump. Só eu sabia fazer Double Pump. Era realmente quebrado nesse nível. E é por isso que Ninja e Tony Boy, na época... Não que eu tô desmerecendo os caras. Os caras jogam pra caramba. Mas tipo assim, é por isso. Os caras aprendeu a fazer Double Pump. Se destacava infinitamente da galera. A temporada 5 foi a Tambor, Tomy Gun. A metralhadora do Midas. Essa metralhadora do Midas dava muito dano. Ela derretia qualquer um. Porque ela tinha 50 balas. Dava dano de Scar. Mano, quebrado. Quebrado. Aí peguei, às vezes... Eles colocam o item. Tipo, pô, vai ser da hora. Os caras não sabem balancear o negócio, não. Vem quebradaço. E sim, é tipo um Scar com 50 balas. E que a mira é bem fechadinha. E ela atira como se fosse uma metralhadora. É tipo, agora você entendeu o que eu quis dizer? Então todo mundo reclamou. Na temporada 6 foi a torreta montada e os fantasminhas. Na temporada 6 tinha a torreta montada. Quando eles adicionaram a torreta montada, foi legal. Pô, da hora. A torreta montada. Você pode colocar que nem trap. Você coloca a trap ali. Só que você podia colocar que nem jump pad. E a trap você colocava a torreta montada. Só que os caras simplesmente colocaram uma torreta que dava muito dano. Se eu não me engano, ela sobreaquecia. Então assim, depois de um tempinho ali atirando, ela ficava totalmente sobreaquecida. Que era o problema, né? Porque você tinha que esperar pra esfriar um pouco. Mas mesmo assim, ela ainda era roubada e muita gente reclamava. O outro item era os cubinhos do Cubo Kevin. Nesses cubinhos você consumia eles e virava um fantasminha. Ficava invisível. Muita gente reclamava porque era difícil de acertar o fantasminha. Porque o fantasminha se escondia. Porque o fantasminha voava. Quando eu falo que o pessoal odiava, é que a galera odiava. Eu amava esses itens. Tipo, eu sempre amei esses itens, tá ligado? Alguns deles me estressou já. Na mão dos outros. Na minha mão eu sempre me divertia bastante. Até gente que acha ruim até na própria mão, tá ligado? Na temporada 7 teve dois itens também. Os aviões e a lâmina do infinito. Os aviões, é claro, porque você conseguia destruir qualquer construção com os aviões. Você dava muito dano se você acertasse com a metralhadora do avião. E se você atropelasse usando o avião, acho que era hit kill. Era muito, muito, muito forte. Então, o pessoal começou a pedir pra Epic Games nerfar os aviões. O que não demorou muito pra acontecer. E nerfaram os aviões, infelizmente. Porque era um bom veículo aí pro jogo. E sempre que eles aparecem no jogo, eu jogo bastante. E a lâmina do infinito foi outra arma que a Epic Games tentou colocar. Que só existiria uma na partida. Você ficaria com 200 de vida e 200 de shield. Regenerava a sua vida também. E você conseguia pular mais alto, correr mais rápido. Você virava um ninja das sombras usando essa arma. Se eu não me engano, você ficava marcado... Não, você não ficava marcado no mapa, pelo que eu me lembre. Mas era muito difícil. Tipo assim, muito. E se eu não me engano, na época tinha o modo sifão. O modo sifão era padrão do Fortnite. Asterisk é o modo sifão. O modo sifão é arena. Sabe quando você atira e elimina alguém e recupera a sua 50 de vida? Era isso. E tinha isso na partida normal. Foi adicionado nessa época. Então, o cara com a lâmina, rodando a lâmina do jeito que ele rodava lá. Leinava dois e a gente tinha a vida dele completa. E se eu não me engano, na época, era porcentagem, não era 50 de shield. Era coisa de 25 de vida, tipo, ao todo, sabe? Então você tem... Se você tiver 50 de vida, vai recuperar 100. Se você tiver 70 de vida, vai recuperar 30 de vida mais 20 de shield. Entende? Então é só 25%. É só barrinha completa. E pra quem tá com 400 de vida ao todo, né? Juntando um shield de vida. 50% é 100 de dano. É 100 de vida, tá ligado? Então era bem difícil de eliminar. Temporada 8 foi as bolas de hamster. E o motivo eu vou te explicar. As bolas de hamster, por algum motivo, elas estavam dando pouquíssimo dano quando ela atingia ela. Vou explicar. 1500 de vida ela tinha. Você atirava, só que você não perdia. Se eu não me engano, ela não perdia a vida dela em si. Por exemplo, dar 30 de dano, não vai perder 30 de dano na vida. Se a arma dar 30, ela vai perder 15, 10. Era uma coisa assim. Só sei que na arena e nos modos competitivos, ficou muito difícil de jogar. Porque todas as partidas tinham 8, 5, 6 bolinhas no endgame. Tipo, tinha um monte de construção assim, um monte de bolinhas espalhadas pra lá e pra cá. Porque era muito difícil quebrar elas. Temporada 9 do capítulo 1. Shotgun de tambor. Essa shotgun de tambor, ela era absurdamente ruim. Eu vou explicar. Ela era uma metralhadora de shotgun. Igual, se eu não me engano, a gente tem agora uma metralhadora de shotgun. Ela atira bem rápido. Só que ela atirava muito rápido. E só dava dano na mão do inimigo. Quando o inimigo vinha atrás de mim, dava muito dano. Quando eu ia atrás do inimigo usando essa arma, dava 10, 15, 20. O cara me acertava uma espada de 200 na cabeça. Eu chorava. Então, era bem quebrada ela. Ela não funcionava como devia funcionar. Não vou mentir, eu já eliminei bastante jogador usando ela, porque ela era bem forte. Aí, normalmente, eu ficava negativo quando usava ela. Então, muita gente reclamava dela. Eu mesmo reclamei bastante dela na época. Ela era bem quebradinha. Temporada X. Dispensa apresentações. Um robozinho que todo mundo amava. Todo mundo adorava. Quem lembra do Brutus? Brutinhos. Brutinho, amigos de todos. O item odiado pela galera. Nossa Senhora Red. Até hoje, a galera tem trauma desse Brutus. Somente depois que ele voltou na temporada 8. Mas o Brutus, ele era bem, bem forte. Tinha muita vida. Podia dois players controlar eles. E, cara, os foguetes daquele bicho era insanamente absurdo. Meu Deus do céu. O tanto que eu fui eliminado por causa disso. E, pior, às vezes acontecia. Eu chegar no final da partida. Tem um Brutus. Um cara controlando o Brutus. Não, dois caras no squad controlando o Brutus. Mais dois viram atirar normal. E eu sozinho. Só tem você e mais um squad pra se eliminar. Você fala, meu Deus, eu vou fazer o... Nossa, fazer o clutch aqui. Vou eliminar todo mundo. Aparece um Brutus na sua frente. Você faz o quê? Você chora. Você chora. Temporada 1 do capítulo 2. Pela primeira vez, aqui nós temos o Sabre de Luz. Que todo mundo reclama do Sabre de Luz. Meu Deus do céu. Mas como essas pessoas reclamaram do Sabre de Luz? Eles ainda são apelõezinhos, mas hoje em dia nem tanto. Antigamente era bem, bem forte. Você dava bastante danos com eles e você repelia todos os tiros que você tomava. Era muito apelão. Era muito apelão. Você só defendia, chegava perto do cara e saia rodando o Sabre de Luz. Divertido. E aí a Epic Games nerfou depois que removeu eles. Mas ainda durou a temporada toda da galera reclamando. Temporada 2, capítulo 2. A gente teve aí o helicóptero que foi adicionado nessa temporada. Que a galera também ficou reclamando. Meu Deus do céu. Mas o helicóptero nem dava dano. O helicóptero dava dano se você batesse usando ele. Só. Mas a galera reclamava dele por causa que subiu o squad lá com todo mundo de Sky. Quem tá aí embaixo chora, basicamente. E as armas míticas. Como as armas míticas dividiram opiniões. Enquanto uns adoravam as armas míticas, outros odiavam completamente as armas míticas. Por motivos claros. Ela dava muito dano. A Sky da Sky dava muito, muito, muito dano. Era absurdo. Era coisa 40 de dano. 80 HS em uma Sky. Ela era mítica, mas ainda assim. Aí tinha a Desempujadora que era infinita. Já tinha minigun do Brutus, que era infinita, que também era muita pelona. Cara, era bem quebrado. Mas eu adorava, velho. Falta. O Epic Games falta com os itens míticos bons. Temporada 3, capítulo 2. Shotgun de carga. E chegou aqui no Fortnite. Cara, como essa shotgun de carga também dividiu opinião. Nessa temporada, a Epic Games removeu a pump. Sim, a pump que a gente conhece. Foi removida. E elas colocaram essa shotgun de carga. Que você clica. Ela não sai o tiro na hora. Ela sai milissegundos depois. Quando você segura, você carrega ela pra dar um dano maior. Bom. Mas quem só queria dar um cliquezinho pra eliminar alguém, não consegue, né? Ela tinha um tempinho. Então tinha gente fazendo burla pra atirar no scroll. Por exemplo, eu mesmo tinha configurado. Pra quando eu rodasse o scroll assim, ó. Ele atirar instantaneamente. Então, nessa época, eu só atirava usando scroll. E pra quem jogava no controle, é pior ainda. Porque tinha o gatilho. Porque o gatilho tinha que ir e voltar totalmente. Muita gente reclamou da pump de carga. Porque sempre que ela volta, todo mundo ama. Porque é um item que... A galera se acostumou a jogar com ela depois de um tempo. Temporada 4, capítulo 2. Nós temos aí os itens míticos e chefes míticos que a gente teve aí dos heróis. Cara, como isso também dividiu opinião. Muita gente adorava os itens do Homem de Ferro, do Thor, do Groot, da Tempestade. Todo mundo curtindo os itens, pá, da hora aí. Tinha outra galera reclamando muito. Chorando absurdamente. E de novo, eu adoro item apelão. Principalmente quando esses itens são de heróis. Cara, como eu adoro esses itens. E eu achei muito diferente. Então eu nem conseguia ver, tipo, mal nenhum, sabe? Quando eu morria por um Onibin. No final da partida, na temporada 4, eu chorava. Chorava, ficava triste, pô. Ainda assim, eu amava, sabe? Sabendo que eu posso jogar com aquilo também, sabe? Você não pode ficar só reclamando as coisas. Você tem que pensar, tipo assim, pô, eu posso usar isso aqui também ao meu favor. Então, na próxima partida, cai lá e pega esse item. Em vez de deixar outro cara e você morrer pra ele, entendeu? E também nessa temporada foi adicionado no Halloween, os fantasminhas. De novo, fantasminha. Da mesma forma que eu expliquei nos vídeos de Halloween. Aqui que eu trouxe recentemente. Se você quiser dar uma olhada lá, os fantasminhas eram muito difíceis. Eles formavam um time gigantesco. Ficou curioso agora, né? Se você não tá ligado. Assiste lá depois. Temporada 5, capítulo 2. As armas do Mandaloriano. Primeiro, que o Mandaloriano tinha uma mira dos deuses. Amigo, você tava descendo de glider assim. E o chefe mítico beirava, pô, deixava nem os caras descer. Segundo, a arma dele era muito apelona. Tanto o dano que você causava nela, mas quando você usava ela corpo a corpo. Quando você chegasse assim, você conseguia atirar com ela e ir pra frente. Ele dava um dash assim pra frente usando a faquinha que tem na frente da arma. E isso, tinha uma maneira de você entrar em box da galera. Que você fazia isso, você literalmente ia tão rápido pras costas do player. Que ele não via que você tava ali. Aí você tá lá de boa jogando aqui seu Fortnite. Aí você avista o Mandaloriano. Vou construir uma parede aqui, vou construir um chão, vou construir um teto. E vou fazer uma parede aqui e fechar uma box. Estou completamente protegido. Pra falar a verdade, você tá aqui apenas olhando pra ele. Observando diretamente nos olhos do Mandaloriano. E aí você fica de boa, só esperando com a sua 12 na mão. Aí o Mandaloriano chega, faz o ataque rapidamente. Vai pra trás de você, quebrando totalmente a sua parede, sua proteção. E te elimina instantaneamente. Muita gente odiava esse item. Comenta aqui se você jogou com ele. Na temporada 6 do capítulo 2 foram os arcos. Os arcos no Fortnite deixaram a galera muito triste. Porque tinha gente que gostava e tinha gente que odiava. Eu adorava. Os arcos padrões, se dane. Mas cara, os arcos flamejantes, os arcos de bomba de choque. Onda de choque que eu usava direto. 24 horas por dia eu tava com esse item na mão. O arco de bomba de fedor era muito da hora. Eu não jogava tanto, mas era bem legal. Tinha outros arcos também, eu não vou lembrar todos. Mas tinha muita gente que odiava. Mas a maioria também gostava. Mas a galera reclamava muito desses arcos. Principalmente o flamejante em época de construção. Cara, todo mundo construiu de madeira. Você puxou, ó, uma flechinha. Acabou. Acabou a brincadeira de todo mundo. Temporada 7 do capítulo 2 teve dois itens. Um combo. Esse combo estragou o jogo de muita gente. Que era a arma de scanner. Que é a lança de granadas que você joga. Que cria uma onda ali que fica escaneando todo mundo. Ou seja, a pessoa fica com um ponto vermelho gigantesco na sua cabeça. E aí ele simplesmente pegava um sniper que atravessava a parede. Virava nesse pontinho. Abaixava um pouquinho a mira e acertava um HS. E foi assim que muita gente fez muita eliminação nas partidas da temporada 7. Temporada 8 do capítulo 2 foi as armas do cubo. Eu não tenho nada o que falar. São só armas ruins. Todo mundo odiava aquelas armas. Não é porque ela era OP ou coisa legal. É porque tipo assim, só tava ocupando o loot. Você abre um baú e eu vou pegar uma... E vinha ela. Era triste. Era decepcionante. Temporada 1 do capítulo 3 foi os itens do miranha. Calma, calma, calma. Eu adorei. Todo mundo gostou. Mas muita gente reclamava porque a pessoa usava só apenas pra um objetivo. Não era pra ruxar. Era pra ficar mais da hora. Era pra fugir. Cara, quanta kill eu perdi. Porque o cara simplesmente pegou o item do miranha e... Foi embora. Foi embora. E morreu pra outro no ar. E não pra mim. Perdi umas mil kills assim. Não foi tanto. Porque eu não tava jogando tanto na época. Mas foi bastante. Temporada 2 do capítulo 3. Os tanques. Também não tenho muito o que dizer, meu amigo. Tanque é apelão. E no Fortnite não foi diferente. Foi extremamente apelão. E a Epic Games sabe disso. E eles nerfaram um pouco. Mas mesmo assim, tava muito dano. Temporada 3 do capítulo 3. Temporada passada. Kamehameha e nuvinha. Kamehameha porque dava muito dano. Nuvinha porque todo mundo tava fugindo com ela. Mas ainda assim, era muito da hora. Cara, era muito divertido. E essa temporada é o Cromo. Cara, que essas galera tão usando esse Crominho pra fugir é sacanagem. Além também que tem muita gente estressando porque você tá pegando as armas do Cromo. Mas estão vindo as armas do Cromo nos baús. Então, tiro o loot. Mas o principalmente é porque tá dando pra atravessar a parede usando o Cromo. O que eu não entendi. É só aprender. Vai aparecer uma bolha. Um portal do cara entrando. Você vai ficar esperto que o cara vai pular. Tem gente que reclama. É difícil, né, velho? Reddit é complicado. A galera reclama demais. Mas aí, qual item você mais odiou de todos? Comenta aí, faz sua lista aqui embaixo. Eu quero saber cada uma das temporadas que você jogou. Me segue no Instagram porque agora eu tô na BGS. Então, vai ter muito vídeo aqui. Então, deixa o like, se inscreve, apoia o like com a sua na loja de itens. E tchau.